Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na Seven Cook, que fica na rua Casimiro de Abreu e eles trabalham com masculino e são especialistas da confecção, principalmente de camisetas. O que mais me chamou a atenção é a variedade de tecido, aliás tecidos de primeira linha de qualidade e o preço, que é um preço assim bem acessível e outra coisa bacana, atacado e varejo, olha que legal. Ótima oportunidade aí pra você ficar conhecendo a marca. Já vou falar pra você não deixar de se inscrever no nosso canal e também de você ativar o sininho pra você poder receber as notificações. Bom pessoal, caça o saio agora hein produção, vamos lá. Gente, eu vou começar aqui falando pra vocês de promoção, olha só que legal, já vamos começar nas promoções mas depois eu vou lá pra linha premium, pro filé, pra cereja do bolo que a gente fala né. Uma coisa assim, muito importante saber pra você aí que vende masculino, olha só gente, isso aqui é malha penteada, tá? Malha penteada é uma malha muito mais cara, sofisticada e eles vão fazer esse precinho top pra você de R$14,90, mas olha só os detalhes, a estampa, olha esse cobre gola olha a qualidade da malha por R$14,90. Isso aqui ó, tem variedade de cores, olha, tem todas as coisas homem que gosta de basiquinha, já vou colocar lá na lista, Terry. Meu pai. Olha que legal, o Rodrigo, a gente conhece uma galerinha aí que é apaixonado por peças assim que são mais... Olha essa daqui que linda na mescla, ó. Tá linda essa cinza, né? Bem linda. E essas daqui tá gente, qualquer uma delas você vai pagar aí R$14,90. O pessoal aqui da Seven Cool também preparou para nós algumas coisinhas diferenciadas e algumas surpresas, tá? Até pra você já ficar empolgado e vir conhecer aqui. Se você quiser comprar, você também pode comprar direto pelo telefone que tá aparecendo pra você agora aí no vídeo, tá? Você pode fazer o seu pedido, tanto atacado quanto varejo, que eles vão enviar aí pra você pra todo o Brasil. Bom, pra me mostrar mais um pouquinho, oi Alexandre, tudo bem? Oi, posso. O Alexandre que é aqui da loja, ele deixou separado aqui pra mim algumas peças pra gente mostrar pra vocês. Vai ter algumas coisas diferenciadas pra gente aqui, Alexandre, hoje? Lógico, sempre tem. Ai, ó. Eu sei, principalmente. Ai, sim, agora eu gostei, gostei da camiseta dele também. É da loja, né? Da loja. Ó que legal, o caimento, gente. A gente vai usar o Alexandre de modelo já. Alexandre, deixa eu ficar aqui do seu lado. Quero que você me explique aqui um pouquinho aqui do produto de vocês, que eu gostei muito. É na variedade de tecido. Vocês trabalham, assim, com muitos tecidos variados, tem um desenvolvimento muito bacana. E o caimento da camiseta é show de bola, né? Fala preço, fala pra gente como é que é aí. Mostra um pouquinho de tudo. Então, antes de falar o preço, eu vou dar uma explicadinha bem rápida. Certo. Que a gente faz. A nossa empresa, ela é voltada mais pro trabalho de camisetas, não só de camisetas, mas de tudo o vestuário masculino, na forma básica. Então, o que a gente acredita que talvez o próprio público masculino goste mais de usar, né? Sim. Eu, particularmente, prefiro. Bom, sobre o produto, essa é uma camiseta básica, com a modelagem um pouco mais slim. Porque a gente acha que é algo mais moderno, um caimento melhor no corpo. Eu acho que é um caimento mais jovem, o slim, não é verdade? É uma coisa básica, mas sai tradicional. Exatamente. Vou mostrar aqui pra vocês, assim, ó, pra você poder ver bem. Pra gente levantar, fica melhor, tá? Você pode ver que a gente trabalha só com costura de reforço de ponta, de ombro a ombro. Ó, um detalhe aqui, ó. A plaquinha, uma coisa bem básica. Ou a plaquinha, que é algo mais casual da própria empresa mesmo. Esse tecido aqui é um moulinê, que é um algodão mais premium. Ele é mais do que só uma malha penteada de algodão, entendeu? Ele tem um toque mais gostoso, ele parece, mas não tem elastano. Então, o caimento dele no corpo é melhor que o próprio algodão, a minha malha de algodão normal. E essa aqui seria quanto, no atacado? Então, essa daqui, a gente hoje vende a R$22,90 no atacado. R$22,90 no atacado. Isso. Seis peças variadas? Seis peças variadas. Tamanhos? Tamanhos, a gente trabalha do P ao GG. E também nas plus size do G1 ao G3. Ah, tem plus size, que bacana. Agora, vamos aqui pra uma algodão. Essa aqui é 100% algodão. Essa daqui é o que eu tinha te falado no começo. É a algodão normal. Essa daqui, no caso, tem o bordadinho. Não é com a plaquinha. E ela é minha malha penteada, costura de ombro a ombro, reforço de gola. Quanto essa daqui? Essa daqui tá R$19,90. R$19,90. Agora, vamos aqui, ó. Uma na mescla. Essa é a mescla, que ela já é uma mistura de infins, né? Tem um algodão junto com poliéster. Mas o toque dela ficou show. Exato, nem parece, entendeu? Que tem poliéster. Muito bom. Costura de ombro a ombro, reforço de gola. Essa daqui tá saindo a R$21,90. R$21,90. Isso. Eu vou mostrando algumas peças aqui, agora me fala uma coisa. O que que vai ter de especial pro pessoal aqui comprar no atacado? Vou falar assim, ó. Vim pelo Brás aqui, me fala. Então, se vier aqui, falar que veio pelo Brás. Certo. Nas compras de atacado, acima de 6x, a gente faz um desconto na primeira compra de 5%. Primeira compra vai ganhar 5% de desconto? Isso. Olha, aí é pra ficar cliente, né, gente? Olha essa daqui, que lindo, ó. Com esse detalhe de bolso. Com o bolsinho. Maravilhosa. Aí aqui são os tecidos mais diferentes do que aqueles primeiros que eu te mostrei. Esse daqui já vem com um pouco mais de algodão e um pouquinho de poliéster, né? Ele é mais grosso, então agora pro inverno... É, legal, né? Com certeza, pra você usar com uma jaqueta, ela já fica mais quentinho. Essa aqui sai quanto no atacado? Essa daqui já é R$23,90. R$23,90? Mais diferente. Essa daqui? Essa daqui é uma básica invertida, porque como vocês podem ver, ela vem com o punho nas mangas, além de vir também com o punho na gola, né? Reforço de ombro a ombro, reforço de gola também. Essa daqui também tá saindo R$23,90. R$23,90. Agora vamos pegar aqui, ó, mais três. Olha só que cor linda essa camiseta, gente. Essa daqui é um tecido que a gente fala que é uma mistura de algodão com dry fit. O pessoal que vir aqui conhecer na loja vai ver que o toque dele é bem leve, bem macio. Dry fit é um tecido legal pra ir pra academia, né? Exato. Dry fit é o que as marcas de esporte usam, né? Hoje em dia pra fazer aquelas camisetas, pra jogar bola, fazer qualquer tipo de... E essas camisetas no dry fit sai mais ou menos que faixa de preço? Então, essas aqui, mais premium, vão sair mais na faixa de R$23,90. R$23,90. Eu sei que vocês vendem varejo também. O que você vai lançar aí pro pessoal do varejo? Então, como eu comentei com vocês antes, aqui no varejo, pra quem vier também no Brasa aqui, a gente tá pensando em fazer uma promoção de três peças por cem, né? E a gente envia pra todo o Brasil. Você vai escolher as peças ainda? Vai, né? Não, então, as peças aqui pode ser uma... Pode ser variada? Pode ser uma variedade. Uma variedade? Na primeira compra. Então, ó, tá valendo pra você que falar que veio pelo canal Brasa aqui, tá? Lembrando que a compra mínima são três pecinhas variadas de camisetas, certo? Não inclui as manga longa, as camisetas. Pra entrar na promoção. Pra entrar na promoção. Você vai escolher três peças, vai sair três por cem reais. Agora eu vou mostrar aqui uma manga longa, que é meia estação. Essa daqui vai sair quanto no atacado? Então, essa daqui é aquela de dry fit. De dry fit, né? De dry fit com algodão na manga longa, porque a gente sabe que o nosso inverno não é tão rigoroso, então... Aham. Ela esquenta e também dá um arzinho de verão ainda. Certo. Quanto? Essa daqui, no varejo, você perguntou? Na atacado. Na atacado? É. Na atacado, essa daqui vai sair R$26,90. R$26,90? E essa daqui? Essa daqui também é R$26,90, só que é aquele tecido mais grosso. Essa daqui é mais grossinha, né? Pra quem quiser algo mais... Essa é um pouco mais leve e essa aqui é um pouco mais grossa. Essa sai quanto? Essa daqui vai sair R$26,90 também. R$26,90. Deixa eu pegar aqui, ó, mais algumas opções de camiseta. Essa daqui é legal falar, porque é uma... Vou começar com essa então, vamos virar. Então, essa daqui, olha... Essa daqui é de tecido ecológico. É uma malha ecológica. Tecido ecológico. Isso, ela é feita com garrafa pet. Ah, que legal. Uma vez eu estudei sobre isso. Então, eu acho que isso daqui é um ponto também diferente nosso, né? Quanto que sai uma camiseta dessa? Então, essa daqui, ela vai sair R$22,90 no atacado. Ah. E no varejo a gente tá pensando em vender na base de R$30,00, R$35,00. Por aí. Também não vai ser nada caro no varejo. Certo. Quem quiser. Essa daqui? Essa daqui também é aquele tecido de dry fit com algodão. Vai sair também na mesma faixa de R$23,90. No atacado. Agora, vamos aqui pra próxima. Essa daqui é uma manga longa com tecido mesclado, que a gente tinha falado. Também vai sair na faixa de R$26,90. Olha, gente. Eu gostei das peças que são... Ó, deixa eu mostrar aqui o punho. É, essa tem punho. Porque aquela lá, o punho é reto, né? Aquela ali não tem punho. É só a barra normal. Essa é com punho, tá, gente? Que é uma diferença. Eu gostei bastante do estilo, assim, ó. Um estilo bem básico. Essa aqui não tem punho na manga, por exemplo. O legal do básico é que vai com tudo, né? Exatamente. O legal do básico é que vai com tudo. Vou mostrar pra vocês também aqui, ó. Que é uma confecção própria. Gente, olha. É que vocês não podem vir por aí, mas eu vou descrever pra você. Você tem um toque bem acetinado. Essa daqui é a camiseta Apollo. Olha que linda a camiseta Apollo aqui deles. Quanto que vai sair a Apollo? A Apollo tá saindo R$34,90. R$34,90. Ó, o detalhe aqui, ó. Muito linda, né? É, ela tem abertura nas laterais. Ela é de fio tinto. Fio tinto, né? É verdade. Seu pai tava comentando comigo. Gente, esses daqui são detalhes, tá? Que faz toda a diferença. Mas ele também tem aquela tradicional de piquê. Eles estavam até comentando aqui comigo. Mas eu, particularmente, eu gostei dessa. Essa aqui é mais gostinha. Não, é essa daqui, ó. É um gato quente também. Seu cliente, vou falar. Seu cliente Mauricinho vai adorar. Com surpresa. Não é? Eu achei. Essa daqui eu achei show de bola. Bom, deu pra você conhecer um pouquinho da Seven Cool agora, tá, gente? Entre em contato com o pessoal. Atacado e Varejo tem promoção especial pra você que nos acompanha no Atacado. No canal. Olha só. No Atacado. No Atacado também, gente. Olha a produção. Eu falei errado, mas tudo bem, né? Bom, obrigada, Alexandre. Eu que agradeço. Foi um prazer conhecer a loja. Prazer. Beijão pra vocês aí do Brasil. Boas compras, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.